A paz do Senhor, amados, glória a Deus nas alturas, estudo é coisa séria. Vamos para João, capítulo 6. Hoje eu não vou ler versículo por versículo, mas vou dar um resumo da passagem, visto que é uma passagem mais conhecida. E a gente termina mais cedo hoje, um pouquinho, certo? Certo? Apesar que o capítulo é um pouco extenso, mas dá para a gente terminar tranquilo. Então, amados, estou aqui mais uma vez para passar o estudo de João do Evangelho. Nós sabemos que João foi o apóstolo, sabemos que ele se identifica também como presbítero, além de ser apóstolo, mas quero dizer abertamente que apóstolos foram os apóstolos de Israel, israelitas, e não tem outros além desses daí, que são mencionados na Bíblia, que são os israelitas. E também tem o apóstolo, Paulo, que são dos gentios, Barnabé, certo? Que são apóstolos também. E os atuais não se caracterizam como apóstolos, mesmo visto que só tem o título. Apóstolo, porque a chamada de apóstolo, ela foi cessada, porque para ser apóstolo, você tem que ver Jesus no batismo até a ascensão, que é para ser testemunha. Para que o apóstolo, Paulo explica, para ser testemunha da ressurreição. Visto isso, nenhum desses que existem hoje viram a Cristo pessoalmente, do batismo até a ascensão. Conceição, Patrícia Soares, sejam bem-vindas, a paz do Senhor. Então, o que acontece? E vamos para a multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui, vocês vão ver um evento em que Jesus alimenta num número de quase 5 mil. Agora, vamos para a matemática, certo? Quem tem calculadora, quem não tem é bom de cabeça. Divida aí, 5 pães, 5 pães para 5 mil. É, quando é que dá? Dividido para 5 mil. Quanto é que a Bíblia declara aqui que eles ficaram saciados? É, pois é. Então, amados, aqui é milagre. Tá, 0,001. Ou seja, nada. Vamos dizer assim. Então, se já fosse 0,1, já era nada. Mas é 0,001. E para os dois peixes? Dois peixes. Para saciar, 5 mil. A 0,0004. Então, é milagre. Isso daqui é milagre. Jesus foi para a ultramargem da Galileia, que é o mar de Tiberias, certo? Tiberias era uma cidade lá na margem do mar da Galileia. Então, uma grande multidão o seguia, com todos tinham visto sinais, realizava nos enfermos. Aqui a gente já vê que o ministério de Jesus foi marcado com as enfermidades, ele curando. E no Mateus, no apóstolo Mateus, ele vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Veja o verbo. Levou já. Certo? Ele não leva até hoje. Então, tem gente que prega, dizendo que ele levou, aí em seguida dizia, ele leva. Então, não leva, certo? Ele não leva. Ele pode curar, ele pode operar o milagre, mas aquela profecia, que falava do Messias, do Machia, ela já é cumprida. Então, e ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras foram sarados, ela já foi cumprida. Então, Jesus já levou. Quer dizer que ele tem autoridade para curar. E não para ela continuar levando a sua enfermidade. Entendeu? Por isso que tem crente doente, que vai se aprovar e se dizer, não, eu não posso adoecer. Tem uma igreja aí que ensina que não pode adoecer. Não pode. Porque você é salvo. E se você adoece, você está em pecado. Pixe. É manto, viu? Rapaz, eu queria saber onde é que ele acha isso. Porque eu não acho isso. O verbo é levou. Levou. Já levou. Já aconteceu. Então, ele diz aqui. E Jesus subiu ao monte. Jesus gostava muito de ensinar no monte. Eu vou dizer por quê. Na época não tinha microfone. Então, ele tinha que usar o vento. Não sei se você sabe. Mas a sua voz se propaga no vento. Então, se você diz algo aqui e alguém está longe, mil ventos está indo nessa direção, vai alcançar aquela pessoa lá no final. Então, Jesus usava esse sistema de som. Ele usava a voz em cima do monte. E o pessoal lá embaixo escutava perfeitamente a voz. Isso não é novidade para um israelita. Isso daí é de se admirar. Se admirar que uma pessoa, hoje, se admire disso. Certo? Agora, olha só. Se concentrando aqui nos estudos. Olha só. Marcleide entrou. Glória a Deus. Missionária. Aleluia. Daqui a pouco chega Geovã. Glória a Deus. Raíssa, depois eu oro por você. Tá bom? Geovã chegou. Glória a Deus. Olha só. Onde compraremos pães para comer? Porque a questão era a Páscoa. Então, Páscoa era. Comia pão, ervas amargas. E para lembrar justamente da saída deles do Egito. Então, glória a Deus. Mas disse isso apenas para provar, pois ele sabia o que ia fazer. Olha, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes Jesus pergunta, pergunta, já sabendo a resposta. Ele disse para você, o que é que você vai fazer? Às vezes, você não sabe o que fazer. Aí Jesus disse, o que é que você quer que eu lhe faça? Mas ele já sabe o que é que você vai pedir. Então, só que ele quer que você verbalize. Nas horas de angústia, normalmente, é para você orar. Quando está tudo difícil, difícil, sabe? Você não vê nada. É a hora de orar. Ah, mas eu já oro tanto. Oração nunca é suficiente. Nunca vai ser demais. Tem uma grande dificuldade, tem uma grande dificuldade, tem um grande salvador, tem um grande solucionador de problemas. Filipe lhe respondeu, 200 denários não seriam suficientes. Vamos ver aqui. Um denário era um dia de trabalho. O que que Filipe está dizendo aqui? Um denário, não. Ele está dizendo 200 denários. São 200 dias de trabalho, trabalhados inteiros. Ele disse, não seriam suficientes para que cada um desses recebesse um pequeno pedaço de pó. não era para ficar saciado. Mas Jesus deu uma tarefa muito grande. Muito grande. Olha só. André, o seu irmão Pedro, disse a Jesus, há aqui um rapaz, rapaz é um menino, com cinco pães de cevada e dois peixes pequenos, pequenos, bem pequenininhos. Piaba, vamos dizer uma piaba, né? Duas piabinhas. Mas de que serve no meio de tanta gente? Realmente. visão natural e visão espiritual. Não sei quem daqui que está assistindo esse estudo se sabe que a visão espiritual ela atua através da palavra. Se você usa a fé e determina, acontece. Vai atuar no mundo sobrenatural. Mas a visão natural ela atua através de ações. Vamos lá? Estou pensando algo, mas eu não faço nada a não ser pensar. Tem alguma coisa acontecendo no natural agora? Não. Mas eu pego um objeto e trago para cá. Como um copo. E trago para cá. Na frente eu estou balançando o copo. Isso é atitude. Mas eu primeiro pensei em balançar o copo. Agora eu estou fazendo. Então tudo isto são leis que funcionam. Certo? Agora, há em nome de Jesus algum impedimento para que o nome de Jesus funcione? Não. Então se você está numa grande dificuldade pode ser demônio. Repreenda em nome de Jesus. Toda ação maligna eu repreendo em nome de Jesus. E pá! Vai ser repreendido. Sabe por quê? Porque nada impede e atrapalha ou atuar a atuação do nome de Jesus. Então eles disseram que não tem nada suficiente. E ali Jesus mandou todo mundo sentar na relva. E em seguida toda aquela gente se assentaram os homens em número de quase 5 mil. Então vamos ver. Se um homem tem uma mulher e os homens contados aqui eram quase 5 mil então dava no mínimo 10 mil pessoas. Não era 5. 5 é a certeza da numeração dos homens. Por quê? Porque ali eles não quiseram numerar as mulheres porque alguns poderiam ser solteiros ou também tem a questão da mulher não ser tão bem vista na época. Jesus é que veio quebrar isso daí. Jesus nunca quebrou uma regra da lei. Nunca. Mas ele trouxe uma nova lei para que aquela que estava já cumprida a lei não foi abolida. A lei foi cumprida e agora não tem mais serventia. Certo? Isso dói no juízo de um judeu. Mas é a verdade. Jesus pegou os pães tendo dado graça a repartir aos discípulos e fez tudo aquilo. Então ter dado graça ele levanta um pão redondinho ele é redondo o pão e ele levanta e diz te dou graças ó Deus te agradeço ó Deus e assim vai. Da mesma maneira fez com os peixes e em seguida entrega ao povo e o povo ficou saciado. Então fora as crianças que eu não falei as crianças não estariam ali então isto daqui foi que as pessoas começaram a afirmar ainda sobrou doze cestos com pedaços de cinco pães de cevada deixado por aqueles que haviam comido então vendo aqueles homens agora o que que se faz no ministério de Jesus com comida que sobra? Dá aos pobres. Amado quantas vezes sobra comida e você nunca deu um quilo de alimento ou você se esquece de levar na santa ceia isso é pecado Amado a Bíblia fala que nós devemos repartir você tem e não quer dividir você tem e não quer compartilhar está errado isso é pecado você deve compartilhar você deve repartir mas não faça aqueles como aqueles meninos que o pai ensina errado meu filho você tem um colégio inteiro na sua frente você compartilha o seu biscoito o pobre do menino fica triste de compartilhar não é assim irmão você tem uma pessoa dali dali você tem que ensinar seu filho assim meu filho você observa se dentro dos seus coleguinhas tem um que não trouxe o biscoito coma junto com ele mas os outros que já trouxeram o biscoito você fica prestando atenção presta atenção criança inteligente ela vai prestar atenção quem tem biscoito você não dê não o seu mas se a criança se a criança que você prestar atenção que não tem biscoito pergunte a ela você não tem biscoito não tem ou não vá lá e compartilhe nós vamos comer junto isso é o certo amado porque compartilhar não é compartilhar com quem tem não compartilhar é compartilhar com quem não tem por isso que Jesus disse você vai dar uma festa quer dar uma festa de com a mesa cheia repleta e com quem não pode retribuir porque você pode você está dando o princípio aí é quem tem ajuda quem não tem a quem está de falta então viram que Jesus era um profeta o profeta no versículo 14 que a gente está o profeta indica que ele era o profeta o mexia o machia que havia de vir ungido o profeta é isso viu gente não é um profeta qualquer como os TJs falam não é o profeta o artigo aqui indica único da sua espécie certo único que devia vir ao mundo devia e veio Jesus caminha sobre o mar e aqui eu vou dar uma pausa só para dizer uma coisa lá no Japão foi na China teve uns irmãos que viram alagados que iriam chegar na igreja e tinha um rio muito violento muito perigoso e ele estava passando e disse Pedro andou sobre o mar Jesus também caminhou porque a gente não caminha e quando eles entraram com os pés na água o rio levou eles encontraram eles mortos a Bíblia está dizendo que quem caminhou foi Pedro amando de Jesus aqueles jovens não tinham recebido ordem nenhuma da parte de Deus por isso que a hermenêutica a ciência e interpretação de texto ela é boa porque livra muita gente enrascada agora deixa eu dizer uma coisa foram dizer ao pastor e questionar o pastor porque o senhor está ensinando aos jovens entrarem no rio olha como a maldade aí é grande o pastor não estava ensinando isso e o pastor foi em rede nacional chegou e explicou nós pregamos que Jesus andou que Pedro andou não que era para eles andarem nunca a gente ensina porque isso não é possível a menos que venha a ordem direta do todo poderoso e aí vem aqueles jovens não receberam ordem alguma aqueles jovens foram por conta própria tá lá as marcas dos pezinhos entrando no rio sozinho e aí a igreja ficou sem culpa certo então não é para imitar esse tipo de ação de andar sobre o mar um rio arriscado não é para você imitar as ações né a ação de do de jesus então estamos aqui percebem então jesus percebendo então jesus que estavam prestes a vim a levá-lo a força para proclamar o rei virou-se novamente sozinho para o monte para o monte ao anoitecer seus discípulos e retirou-se novamente para o monte então veja bem aqui está dizendo que jesus voltou pro monte de novo jesus queria ser proclamado rei não jesus é rei não precisava né mas aqui diz iriam levá-lo à força quer dizer que jesus não queria ao anoitecer seus discípulos despertaram do mar foram ao barco passaram por outro lado rumo a cafarnaum já estava escuro jesus ainda não havia chegado entre eles o mar agitado devido ao forte vento que soprava quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádio certo que é o que é entre 5 e 6 quilômetros então esses estádios aqui vocês vão ver essa medida aqui 30 estádios é que vale a 5 a 6 quilômetros de distância certo então vocês vão achar isso em bíblias de estudo tranquilamente tá bom é viram jesus se aproximando do barco andando sobre o mar e ficaram amedrontados claro jesus não teve pressa pra ir porque sabia como chegar então eu digo uma coisa é muito clara existe dificuldade para deus atuar na sua vida não mas existe teste deus testa deus tem o hábito de provar de testar e ele só castiga e repreende a quem ele ama e quer bem então as vezes você tem uma ideia errada de deus 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 não castiga o ímpio no sentido de castigar você são dois tipos de castigo diferentes deus castiga você com testes e provas deus castiga você em situações para você ganhar mais experiência o ímpio ele deixa desregrado e pagar o preço sozinho e finalmente se ele não quiser arrependimento ir para o inferno mas jesus tranquilizou eles que as vezes é só jesus quem consegue nos tranquilizar dizendo sou eu não tem mais ou seja não tenham medo sou eu né então aqui amados jesus tem esse poder para andar sobre o mar e a dificuldade da sua vida jesus está caminhando com você então eles de boa vontade o receberam no barco imediatamente chegaram a praia para a qual se dirigiram no dia seguinte as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram né jesus como pão do céu viram ali não havia senão um barco e jesus não havia entrado nele com seus discípulos mas que eles tinham partido sóis entretanto outros barcos chegaram de tiberias próximo ao lugar onde o povo havia comido o pão após o senhor haver dado graça quando as pessoas da multidão perceberam que jesus não estava ali nem seus discípulos entraram em seus barcos e partiram veja as pessoas estavam correndo atrás de jesus então ele estava correndo atrás de cristo é esse daí que você tem que perseguir você tem que correr atrás busque corra atrás Deus está fazendo maravilhas eu repreendo toda a afronta do inimigo contra a tua vida aleluia amanda niele seja bem-vinda a paz do senhor irmã irani glória a deus um abraço ao pessoal da argentina os irmãos daí a irmã amanda niele a irmã de amandinha glória a deus minha esposa está me deixando aqui bem alegre quando as pessoas da multidão perceberam que jesus estava ali eles correram e foram buscar a jesus tendo encontrado do outro lado do mar você veja aqui apesar que tinha um templo mas jesus na maioria das vezes ele chegava estava no templo estava mas dessa ocasião ele não achava jesus no templo mas hoje nós temos a igreja para ir lá buscar a deus né mestre quando chegaste aqui jesus respondeu a eles em verdade em verdade vos afirmo vós me buscais não porque viste os sinais mas porque comeste o pão e vós fartaste eita está chegando fartura aqui não é faltura certo é fartura está chegando fartura para a gente trabalhar e não pelo alimento que se perde olha que deus está falando gente aqui mas pela comida que permanece para a vida eterna ou glória você sabia que o inimigo persegue crente no emprego porque ele está fazendo a obra e se você parar de fazer a obra quem vai lhe perseguir é deus então é melhor você perseguir pelo diabo porque assim você bota ele para correr pela comida que permanece para a vida eterna alimento que o filho do homem vos dará pois deus o pai colocou o seu selo sobre ele aleluia e que selo seria esse olha só selar es frag gizem em grego o pai abençoa o filho com seu espírito santo atrindada em plenação na pessoa de jesus jesus lhe selou com o espírito santo espírito santo um dos títulos dele é selo é selo certo então aqui para quem gosta de trabalhar em libertação tem essa chamada deixa eu dar uma dica aqui se a pessoa que você está expulsando demônio ela não confessar a jesus dificilmente dificilmente você vai expulsar aquele demônio porque porque há o selo que impede a entrada de novo e você deve conscientizar essa pessoa na hora você só tem um jeito do demônio não entrar mais confessa a jesus e creia verdadeiramente que você é um cristão que você é a pessoa que deus chamou que aceita confessa jesus com amor agora e o diabo mais nunca vai entrar na sua vida mas tem gente que não quer o diabo não você diz o diabo não vai entrar mais e a pessoa continua negando a jesus tem gente que é assim entendeu fartura não é faltura não viu marcleide faltura é quando tá faltando tudo aí só saulo pra nos socorrer mas a fartura é banquete mesa né então o pai colocou o seu selo sobre ele então eles questionaram a jesus o que faremos para realizar as obras de deus quem quer fazer a obra amém a obra de deus é esta que creia naquele que por ele foi enviado então eu creio já fiz a obra não é assim crer é exercitar a fé então você sai pela porta da sua casa e vai dar uma literatura você continua crendo continua crendo é um ato contínuo crer né creia naquele que por ele foi enviado creia em jesus né constantemente até o resto da sua vida eita aleluia por esses motivos o desafiaram que sinal poderás realizar para que vejamos e criar e criamos em ti que a obra que a obra que está fazendo né na obra que você está fazendo nossos pais comeram maná no deserto aquele pão que comia caia lhe deu de comer o pão do céu então veja bem o maná o pão do céu atorá a lei de moisés o pão estava dentro da arca da aliança também certo a arca da aliança representa a presença de deus e o maná representa o corpo de cristo então se não cidadano nossos pais comeram o maná aí ele vai dizer aqui que ele é o pão ele é o pão olha só o maná no deserto tá assim respondeu então jesus em verdade em verdade vos asseguro não foi moisés que deu o pão do céu mas é meu pai e a fé deus quem vos dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de deus o que desce do céu e dá vida ao mundo recebe aí tem coisa morta na tua vida tá ressurgindo agora então eles pediram a jesus senhor dai-nos sempre deste pão é claro que eles queriam né diante disso diante disso jesus ministrou lhes eu sou o pão da vida aquele que vem a mim jamais terá fome não é fome de comida você vê crente sincero crente fiel e tudo mais passando por dificuldade sabe por quê porque jesus mandou alguém ajudar ele e esse alguém não foi eita doeu né mas é a verdade e aquele que crê em mim jamais terá sede você antigamente antes de se converter a jesus creio que como eu você buscava paz e agora não busca mais porque saciou só tem isso com cristo não existe sem cristo todavia como eu vos disse embora me tenhas visto ainda não crê todo aquele que meu pai me der esse virá a mim que vem a mim de maneira nenhuma eu o excluirei olha você pode ser o pior pau torto que tem na face da terra mas jesus está dizendo que se você confessar se você nascer de novo ele não vai jogar você fora é isso que ele está dizendo nós não fazemos as regras nós interpretamos os crentes fiéis a deus interpretamos ela mas entenda que deus sim depois que bebe fuma e tal sim mas se uma pessoa só quis naquela hora mas desde nascido desde crescido se ele disser eu quero deus acabou ele vai permanecer com deus então ele vai dizer aqui ó pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade mas a vontade daquele que me enviou esse na hora que ele diz eu desci ele está dizendo ninguém me forçou ninguém me persuadiu foi voluntário porque o sacrifício de jesus cristo na cruz significa holocausto holocausto o animal não sei se vocês sabem mas o animal o cordeiro carneiro o bovinho que fosse lá para ser sacrificado ele tinha que querer ele tinha que querer ele não via faca certo mas ele se deitava no altar e eles passavam a faca aqui e ele sangrava mas ele aceitava morrer e foi igualzinho com jesus esta é a vontade do pai que me enviou que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu mas que eu os ressuscite no último dia eita aleluia todo o que crê em jesus recebe o selo da redenção interna então o que é selo da redenção eterna funciona assim você crê em cristo depois que você começa a nascer de novo então você confessa a jesus eu confesso a jesus como o único suficiente salvador confessou amém glória a deus aí o pastor vai dizer olha ele tomou um ato de fé mas daqui em diante vamos orar pelo amado pela amada para que ele nasça de novo nascer de novo não é a mesma coisa de confessar com a boca para fora você vai assumir a confissão agora e aí você se modela de acordo com a palavra e o espírito santo entra em você na hora da confissão ele vem para transformar ele vai santificar e selar você a obra uma das obras do espírito santo é selar a outra é santificar então quando você está querendo orar não é você que quer orar é o espírito santo que está mandando você orar certo então o espírito santo está ali ensinando ele é o melhor professor e o melhor amigo que existe então você está passando por uma grande dificuldade glória a Deus porque perseguiram o profeta perseguiram o pastor perseguiram todos todos os servos genuinamente do senhor Deus está aqui dizendo que ele ele vai ressuscitar a pessoa no último dia que tem o selo da redenção a redenção quer dizer eu me prostro diante de alguém re rendesse eu me rendo eu me rendo glória a Deus eu me rendo então redenção quer dizer que você é deixou Deus lhe tocar deixou Deus lhe dobrar não forçado mas você se dobrou diante de Deus você se humilhou debaixo da poderosa potente mão de Deus para que a tempo oportuno ele se exaltasse e você está esperando esse tempo para alguns já chegou para outros vão chegar depois mas de fato esta é a vontade daquele que me enviou que todo aquele que vinha o filho e nele crê tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia certo então a ressurreição dos salvos ele vai ressuscitar quem permanecer em Cristo primeiros vivos né os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro primeiros que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois que estiverem vivos serão arrebatados agora ele vai ressuscitar no último dia mesmo por isso que chama juízo final esses estarão ressuscitados para morar na grande e eterna Jerusalém agora fez sentido né essa ressurreição do último dia não é para o juízo final juízo final é para os que vão para a condenação é o que morreram sem Deus morreram negando Jesus morreram sem acreditar porque hoje em dia o que eu vejo minha esposa também está vendo ultimamente toda milacria estão jogando no céu sabe parece que o incinerador não é um inferno um inferno não é mais lugar de condenação é o céu porque uma pessoa mata rouba não se arrepende o bichinho foi para o céu aí o dedo da pessoa faz assim mas Jesus está dizendo não 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 é assim dobre vai para o incinerador meu filho calor mas Deus não ama justamente porque Deus ama meu irmão justamente esse mesmo Deus de amor foi o que criou o inferno para odiar para os seus anjos e ele diz e afirma que quem praticar as mesmas coisas vai para lá também bondade eu já falei quem tem esse fruto de bondade vai detestar a injustiça detestar não vai conseguir suportar vai ter nojo de atitudes injustas é fruto de bondade mas Deus é bom plenamente imagina o nojo que Deus tem quando a gente erra e faz uma coisa injusta imagina o nojo que Deus tem da gente naquele momento porque você acha que não que a gente é perfeito ninguém é perfeito então a gente erra em determinado momento Deus fica com nojo você tem que se arrepender o mais rápido possível e dizer Deus me perdoa eu errei novamente estou aqui rendido de novo e aí volta se converte tantas vezes se for necessário tantas vezes certo Jesus não é compreendido só Jesus Jesus foi o primeiro então os judeus começaram a se queixar dele porque disseram eu sou o pão que desceu do céu quando Jesus disse eu sou ele disse ego em mim em grego eu sou se ego em mim ele está dizendo eu sou eu sou o filho dele entendeu ou seja da mesma espécie do mesmo tipo então quando ele diz ego ele está dizendo aqui eu sou o pão que desceu do céu e comentavam não é este Jesus olha só o filho de José aí queriam rebaixar cujo pai e a mãe nós conhecemos conhece como pode então dizer eu desci do céu está confusão aí está grande né agora como foi que Jesus desceu do céu o verbo se fez carne habitou entre nós por essa razão Jesus assim respondeu não murmureis entre vós ó murmurar é reclamar sussurrar é fazer aquele barulho do sussurro das árvores né bem suave sussurro é isso então sussurrar é você falar baixo certo agora murmurar é você reclamar você tem algo está abastecido sua dispensa e você diz ainda eu não tenho nada para comer isso é murmurar então ele está dizendo não murmureis entre vós blá é forte viu tem gente aí que murmura ou conhece alguém que murmura diga isso para ele João 6 43 para você amado ele vai ficar assim quando ver assim ninguém pode vir a mim a menos que o pai que me enviou o atrair e eu o ressuscitarei no último dia olha o que ele está dizendo o pai atrai ele atrai ninguém vai até Jesus sem o pai atrair certo mas o pai também chama vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados ou oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo porque o meu julgo é suave e meu fardo é leve então olha só ele chama e você atendeu um dia então é isso daqui que ele está dizendo ele atrai fala com você e você diz sim eu creio está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus está lá em Isaia 54 13 Jeremias 31 do 31 ao 34 Hebreus 8 do 6 ao 13 Cristo é a redenção de Israel e de todos os povos está escrito nos profetas serão todos ensinados por Deus sendo assim todo aquele que ouve o Pai e dele aprende vem a mim então assim Jesus estava ensinando que se você crê em Deus o Pai você crê em mim se você crê não crê em mim também não crê no Pai entendeu não que alguém tenha visto o Pai a não ser aquele que vem de Deus só ele viu o Pai ele está falando dele próprio na verdade vos asseguro aquele que crê em mim tem a vida eterna então a sua fé em Cristo é a sua certeza de salvação eu sou ego eime de novo o Pão da Vida é aquele maná que desceu então quem é o maná no deserto Jesus Cristo certo vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos este é o pão que desce do céu para que todo aquele que comer não morra eu sou o Pão Vivo Pão Vivo né é diferente Pão Vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá eternamente e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne eita aleluia ele já está falando com que tipo de morte ele vai morrer a crucificação então a a cruz era a cruz latina certo era aquela cruz que a gente vê cruzada assim só que quando eu chegar lá talvez vocês vão desde esse vídeo já sendo avisados que provavelmente vocês vão me ver pesaroso porque eu vou me segurar para não chorar porque toda pregação que eu faço de cruz na cruz de Cristo pelos detalhes eu vejo a cena então é difícil demais eu já estou aqui querendo aqui imaginar a cena é muito forte foi pior do que o Mel Gibson lutou ali muito pior certo ele caiu cerca de 40 vezes não é pouco não foi 140 quilos nas costas então quando eu chegar lá eu vou dizer em detalhes mais para lá a gente vai ver ainda está muito no início mas a gente vai ver então aqui ele está falando que ele é o pão porque ele está falando isso ele fez a multiplicação dos pães e ele traz agora o pão para ele eu sou o pão vivo que desceu do céu né Conceição Alves está aqui presente glória a Deus Adson Rodrigo se eu não me engano eu vi sua foto hoje viu Rodrigo este é o pão que desce do céu né houve então grande discussão entre os judeus que esbravejavam uns aos outros esbravejavam indica que eles estavam irados muita ira como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne era a santa ceia olha era a santa ceia esse texto é de ceia também viu para quem quiser ler pode ler esse texto aqui do 41 em diante até o 59 você pode ler de ceia de ceia tranquilo então Jesus advertiu em verdade em verdade vos afirmo se não comermes a carne do filho do homem que é o pão que ele tem acabado de falar o pão vivo eu sou pão vivo então já entra na alegoria se não comermes a carne do filho do homem não beber o seu sangue que é o vinho o suco de uva certo que a gente viu por A mais B que o suco de uva ali certo é o tiroxe né se eu não me engano é o tiroxe que não tem álcool e quando ele passa para o ônus ele fica como o suco da uva né ele o ônus é vinho e ali pelo contexto ele não é um vinho iaim é um vinho ele é um vinho tiroxe é um vinho santo então sem álcool certo sem álcool então toda a vida que a Bíblia falar de álcool ela vai prevenir dos erros nocivos do álcool certo claro que se você liberasse o vinho liberaria a cerveja se você condena o vinho condena a cerveja porque condena o teor alcoólico a questão é essa certo então vamos para frente todo aquele que comer a minha carne beber o meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida aquele que come a minha carne bebe meu sangue permanece em mim e eu nele gente já que eu estou falando de ser aqui em outro vídeo eu vou explicar a questão histórica mas aqui eu vou falar por alto o único assunto que não se resolveu entre a reforma protestante assim vamos dizer um deles foi como é a forma de celebrar a ceia certo pelo texto sagrado que Paulo mostra porque a gente lê em 1 Coríntios 11 23 a partir do 17 já é ceia porque ali o texto a carta de Paulo são as mais antigas então a gente lê daquele dali mas não tem nada de errado de ler dos outros não mas a de Paulo ela é mais antiga então a forma que Paulo diz ali primeiro o pão depois o vinho e tal ele já vai dando as pistas de como era que era pra dizer e ele fala em memória de mim por isso que a maneira que quem vai mais pela escritura pega Paulo vai dizer que é só um símbolo mas quem vai na linha dos ensinos de Martinho Lutero por exemplo ele permaneceu com a ideia de padre então vai passar que o corpo literalmente de Cristo está ali no pão e literalmente o sangue de Jesus está ali derramado certo então Lutero concordava com isso daí e aí você vai ver que algumas igrejas vão proibir outras pessoas de outras igrejas de sear né não tem base bíblica pra isso por quê? porque Paulo tava na igreja de Corinto falando isso mas também ele tem a igreja de quem? de Tessalônica e tinha outras igrejas então isso vamos fazer a ideia de que sendo um membro batizado nas águas né não precisa ser batizado com o Espírito Santo batizado nas águas você tem que estar consertado porque se for batizar alguém desconcertado ele vai querer cear então na verdade a gente não deixa qualquer pessoa se batizar porque vai diretamente pra ceia certo? e ninguém vai dizer ah mas eu sou batizado tem o ser humano é uma coisa séria então ou não faz ou faz corretamente então gente junta está em prostituição na prática certo? ela está fornicando com um parceiro só mas está fornicando tem que casar então casamento ele dignifica tá lá em Hebreus 13 ele vai dignificar a mulher uma mulher que se deixa passar por um papel desse é uma mulher que está se deixando ser humilhada tá certo? então casar ou solteira casado ou solteiro batizado nas águas ele pode cear tá certo? então aí ele pode ser batizado e ir pra ceia então amados era isso que eu tinha pra dizer eu estou falando resumido porque esse assunto de ceia eu vou mencionar nomes de reformadores e tudo mais então esse é o pão que desceu do céu de modo que algum comparável ao maná comido por vossos pais pois agora mortos aquele que comer deste pão viverá para sempre em verdade disse Jesus enquanto se narra na sinagoga de Cafarnaum sinagoga na época que eles estavam presos lá na Babilônia eles não podiam ter um templo grande mas os babilônicos por ser politeístas eles polisteístas adoravam vários deuses eles não tinham nenhum problema a fazer ao deus único e verdadeiro um templo mais pequeno certo para não concorrer com os outros então passaram a ser chamados nessa época de sinagoga certo aí ficou um problema porque o templo lá de Salomão que foi destruído só entrava homem as mulheres ficavam fora para receber a bênção e tudo mais só que na Babilônia as mulheres estavam ficando totalmente analfabetas da palavra da Torá então eles bolaram o que? do lado de fora da parede tem uns gradilhos com uns gravetos tipo uns gradilhozinhos que davam para escutar e dava para ver de relance o rosto então tem jeito para tudo quando eles quiseram eles deram jeito né muitos discípulos deixaram Jesus amém então se tiver dúvida pode perguntar viu fiquem afrontados então muitos discípulos deixaram Jesus então assim pastores quando alguém disser eu não quero ficar mais com você o erro não é seu tem que observar você faz uma autoavaliação eu estou maltratando alguém não eu estou pregando a verdade então pronto tranquilamente não fique triste porque a pessoa está dizendo eu não quero mais ficar com você porque eu até aqui com Jesus e olha a resposta dele eu acho maravilhosa olha só portanto muitos dos seus discípulos ouviram isso e disseram dura esta declaração ele tinha setenta discípulos certo setenta e dois dura esta declaração quem poderá compreendê-la quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras inquiriu isso os escandaliza o que acontecerá quando vir o filho do homem ascender subir para o lugar onde estava antes é tremendo viu aqui voltar a fonte de origem é tremendo aqui é o espírito quem dá vida é quem mata e faz viver a carne em nada se aproveita em nada se aproveita literalmente você veio do pó e ao pó vai voltar eu falei hoje hoje com minha esposa a gente evangelizou uma senhora sobre morte e a gente disse olha ela não percebeu bem que a gente tinha algum conhecimento mas não percebeu eu acho que realmente não percebi que ela mas ela perguntou curiosa é mesmo como é que você sabe eu disse eu tenho certeza certeza pega aí o cara dizia tem certeza ela olhou assim com o botinho de ouro mas eu disse eu tenho certeza porque a bíblia diz que a gente veio do pó e voltou ao pó aí ela ficou assim fascinada ou seja tem gente querendo ouvir pessoal e a gente está dormindo no ponto você tem que falar fala a palavra de Deus as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida entretanto existem alguns de vós que não creem sempre tem um tomé né pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair olha não vá pensando que todo mundo vai ser salvo não vá aqui ela está dizendo tem gente que não crê você olha eu conheço pessoas que eu preguei um versículo e se converteu um versículo João 3 16 precisou mais do que isso o restante foi só para afirmar e ele se converteu agora tem gente da minha família que até hoje não quer não quer não quer já sabe para onde vai né continuou e por isso eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido por meu pai daquele momento em diante muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele então você veja que já não queria mais ficar perto de Jesus então Jesus interpelou os doze vocês querem ir embora também vocês prestem atenção Jesus não alisa não como certos pastores que eu vejo pregadores dizendo não não vá não olhe para Jesus olhe teve igreja que eu fui quanto mais eu olhava para Jesus menos eu via Jesus na igreja então amados é justamente não insista olhe por ele olhe pela pessoa a pessoa tem que ser sincera a pessoa que vai pedir perdão a você ela tem que ser sincera ela tem que chegar para você ela já está coberta de vergonha porque ela sabe que errou mas ela tem que chegar para você e dizer me perdoe e não humilhe você chega e diz está perdoado em nome de Jesus mas vai não faça de novo tá bom assim beleza tranquilo pronto estamos feitos aqui vamos comer um barulho vamos tomar um refrigerante um café e tal desconversa entendeu amado mas tem que deixar o outro que está errado crescer crescer eu tive meu crescimento e continuo tendo aquela pessoa quer dizer que eu vou facilitar o crescimento dela eu vou fazer pior irmão se eu ajudar você ajuda com oração mas não faça isso não fulano está chorando o bichinho não deixa chorar deixa chorar quer meu ombro amado está aqui irmão irmão vocês ora por mim ora amado aproveita que ele se arruma aí que dá ainda tempo da gente ir seja assim irmão seja crente parteira certo ela fez o parto e já lança no mundo é depois ela sai não seja crente babá não fica dando a chupeta na boca do menino onde o menino vai não não é assim não se não bichinho tem que ligar tem que ir lá tem que fazer tem aí você se mata ninguém lhe ajuda você adoece ninguém dá um telefonema para dizer você está vivo amado o que eu estou falando aqui é pelo espírito de Deus tem gente muito ingrata nesse mundo não faz uma ligação para você mas só lhe chama para resolver o problema e aí como é que resolve amado pelo que eu vejo pela escritura sabe quando tem aquele churrasco sabe de Deus hein Gilvão aquele churrasco de Deus os amados chamam a pessoa que orou por ela faça assim ou então amado eu queria pagar pelo menos uma pizza porque você merece mas eu não fiz nada eu só orei exatamente através das suas orações eu recebi a vitória eu quero agradecer a Deus lhe agradecendo isso eu vejo pela escritura e não ser ingrato ore por mim faça uma campanha aqui quando termina a campanha a pessoa chega e diz para você é não adiantou de nada entendeu isso é isso é uma coisa feia a campanha termina e Deus continua atuando então Deus na verdade está querendo que você honre o profeta verdadeiro a pessoa com intimidade com Deus que orou por você porque depois você vai chamar ele e vai orar de novo mas já pensou fulano vem cá não qualquer coisa eu ligo para fulano que ele desata o nó e aí se esquece de fulano fulano vê que você estava numa festa num churrasco comendo pizza e só chamar ele para os problemas o que você acha que com o tempo fulano vai fazer amado peça a outro vai acontecer isso eu estou dizendo ser humano é um equilíbrio você tem que cativar entendeu vocês querem ir embora também mas Simão Pedro respondeu a ele senhor Adon certo em grego para que iremos certo curios curios que esse daqui já é um senhor com letra maior que não é curios senhor com letra minúscula é Adon para quem iremos tu tens as palavras de vida eterna olha há alguns crentes que dizem assim quem manda é Deus eu não sei o que ele vai fazer por mim não sei o que ele vai fazer não sei também quando mas eu sei que ele vai fazer sabe por que irmão porque quem é o patrão não é a gente é Deus sendo assim nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo filho do Deus vivo glória a Deus aleluia então Jesus acrescentou não vos escolhi eu aos doze todavia um dentre vós é o diabo Judas Iscariotes mas foi escolhido dentre os doze entendeu então como é que escolhe dentre eles Jesus já sabia já sabia tinha que ser feito falava de Judas o filho de Simão Iscariotes este ainda que fosse um dos doze mais tarde haveria de trair então deixa eu dizer uma coisa você tem que entender que se alguém lhe traiu um dia não honrou você vou lhe dizer uma coisa a pessoa não fez por merecer você Deus colocou no passado deixe lá não traga para o presente Deus não quer que você traga para o presente aquilo que ele já deixou no passado estão entendendo não hein não traga para o presente aquilo que Deus já deixou no passado Deus os abençoe a paz do Senhor e vamos orar uns pelos outros como pede manda e ordena as escrituras glória a Deus e Deus os abençoe a Deus Obrigado.